É, pra quem não tinha uma casa, não está bem, né? Dá um ligue na nossa nova casa que a gente fez ontem aqui na cidade de Utopia. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Tá, parei, parei, parei. Bom, ontem a gente fez uma casa aqui na cidade de Utopia. E o único problema é que a nossa casa tem um detalhe especial. Ela é vazia. Vamos trazer nossas coisas pra dentro. A parte boa é que não é tão difícil, porque sobrou pouquinha coisa na construção. Tá, retira o que eu disse. Eu tava pensando em depois tirar um tempinho pra decorar toda a nossa casa. Querendo ou não, a gente tem muitas coisas pra decoração. Quando eu digo muitas, é muitas mesmo. Então assim, deixa nossa casa minimamente aceitável, não vai ser um problema. Mas por agora, o que eu queria era poder subir pro segundo andar na nossa casa sem ter que usar essa escada aqui e meio que trefe. Um elevador até que é fácil de fazer. O único problema é que eu vou precisar de uma pérola do Ender. Bom, querendo ou não, sobrou pouquíssimo ferro pra nós. Dá pra fazer um peitoral, um escudo. E agora a gente pode sair à noite explorando em busca de algum Enderman. Será que isso vai dar certo? E olha, eu vi que tem uma casa pra lá, né? Vamos ver como que funciona ali. Quem que mora lá ou algo do tipo. Olha, essa casa é bonita. E ela fica num vale também bonitaço, né? Será que tem alguma placa, alguma coisa assim do tipo? Bom, eu não vou entrar aqui, né? Já que a casa não é minha, mas dá hora. De qualquer forma, até agora não avistamos nenhum Enderman. Tem uma ovelha encantada ali. Então tá, né? A galinha tá me atacando. O que é isso? Por que tá fazendo barulho de ghast? Galinha? O que foi isso? Eu acho que a gente pode procurar pelo Enderman amanhã, né? Pode ver na cidade se é alguma coisa que vende, né? Tá bom assim, né? Tá bom assim, vamos pra casa. Bom, agora que chegamos na cidade, a gente pode começar a fazer as nossas compras. Deixa eu ver a primeira loja da Poki aqui, porque pelo que eu entendi ela é uma loja que sempre tem coisas diferentes. Não tem nenhuma pérola do fim. Porém, tem uma mochilinha. Eu não vou mentir que é essa mochila que me interessa. Deixa eu trocar o meu dinheiro aqui. Tá, cinquentão na mochila. Obrigado. Tamo junto, punk. Bom dia. Tá, deixa eu ver como que usa isso aqui. Clica aqui. Foi? Que bonitinha a nossa mochila. Eu gostei, eu gostei. Tá, então assim a gente abre a nossa mochilinha. Pelo que eu entendi, olha, a gente tem uma área pra crafting. Ótimo. Podemos guardar líquido aqui e aqui. E tem espaço gigantesco pra itens. Agora, esse verde aqui, o que seria? Deixa eu ver. Olha o nosso machadinho, que bonito aqui. Olha aqui, ó, que embaixo. Nossa, ficou muito legal. Eu gostei, eu gostei. Tá bom. Na realidade, eu tava olhando aqui e a nossa mochila tem várias customizações diferentes. A gente tá com a clássica. Tem várias, olha. Tem amarela, tem de zumbi, de lobo, de esqueleto híter, uma simples branca, de girassol. Olha essa da neve, que linda. Tem uma de quartzo toda bonita e transparente. Tem uma de jaguatirica aqui que é muito fofa também. Mano, essa aqui é a que eu quero fazer por enquanto. Eu vou precisar de duas estantes e três livros. Com ela, ela fica uma estante de livros. Eu fico parecendo todo inteligente, né? Eu achei legal. De qualquer forma, eu vim aqui para a cidade, por causa que eu sei dois locais que podem vender as pérolas do fim. Esse daqui e aquele dali. Olá, bruxa, tudo bem? Tô dando uma olhada só, tá? Não, não, não. Peraí. Opa, e essa zinha aqui? O único problema é que custa dois mil. Eu entrei na cidade aqui com quinhentão. Dois mil é muito para mim. Isso aqui também. Isso aqui é vinte e cinco. Não, isso aqui é dois mil e quinhentos. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Agora eu tenho quanto? Eu tenho trezentos e setenta e cinco. Mas, bom, olhando todos os anéis que tem aqui na loja, tem alguns bem legais, mas nenhum me interessa ainda. Vamos dar uma olhada nessa outra loja aqui. Mano, se essa loja aqui não tiver, é uma loja da Janete. Não sei qual vai ter. Opa, Janete, tudo bom? Tudo bom com você? Como você tá? Tem muitas selicas novas. Tô ligado, tô ligado. Janete, queria fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta pra você. Existe um mundo no qual essa sua loja que parece um caldeirão e que faz coisas mágicas e vem de uma pérola do fim? Não. Tá, obrigado, então. Boa tarde. Olha, fora isso, eu não consigo imaginar nenhum local que vá vender o que a gente precisa. Então, vamos ter que ir atrás. Gente, tô chegando aqui em casa e eu achei uma caverna suspeita. Eu acho que pode ser aquele local que tem aqueles spawners de mob. Já peguei uma machada aqui, umas tochas e como explorar, né? Já vou iluminando aqui. É, é, eu sabia que era. Eu tinha ouvido barulho. O que que é isso? Conseguimos. Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui. Ferro, muito bom. Carvão, linha, redstone, pão, por que não? E osso. É, do resto eu não quero nada. Bom, mas agora tá de noite, então vamos sair procurar Enderman, né? Tem um creeper pegando fogo. Enderman! Tá, pera, primeiro eu tenho que derrotar esse zumbi aqui, né? Agora é o Enderman, calma. Eu tenho ferro aqui, né? Posso fazer uma espada. Espada de ferro, um machado novo, quebra, quebra, tochas e olha no olho dele. Boa, tá, é só ficar aqui no meio que eu tô salvo. Droppou, boa! Tá, agora que eu parei pra pensar, o elevador tem que ter dois, então vou precisar de mais uma, né? Tá, vamos sair à procura. Na real, agora que a gente não vai usar, por exemplo, o nosso machado e a nossa pá, a gente pode deixar ele aqui, né? Deixa eu ver como que fica. Ah, que bonitinho! Eu gostei demais dessa mochila. Bom, eu fiz uma tesoura aqui. Vamos tentar achar algumas ovelhinhas, porque querendo ou não, cada elevador usa oito lãs, então a gente vai precisar de 16, né, no caso. Não é não, senhor porco? Você é uma... Acho que não. Ovo de tartaruga, não. Ovo de coruja. É, não funcionou. Ó, mas ali já tem uma ovelhinha. Tá, temos duas lãs. Olha aqui, tem alguns destroços, é como se tivesse uma casa ou alguma coisa aqui antes. Vamos dar uma olhada, pode ter algo interessante. Hum, é, acho que talvez não tenha nada. Bom, ali tem uma casinha, né? Existe um mundo que tenha lã ali, né? Uma casa de palha. Caldeirão, uma descida. Tem bastante coisa. Cenoura, cacto, flores, micélio, tinta, um biscoito e armadura. Esse capacete é bonitinho, eu vou aceitar. Eu vou usar ele, eu gostei. Mas nada de lã. Prontinho, achamos ovelhas. Aqui, aqui, já temos sete. Oito, nove, dez. Essa ovelha tem um chapéuzinho. Quando eu consigo derrotar algum mobzinho que tem um chapéu, eu consigo pegar o chapéu desse mob. Pera aí, pegamos o chapéu da ovelha. Vamos ver como que fica. Parece que eu sou o vendedor de hot dog agora, mano. Que da hora. Eu quero mais chapéu. Mas depois, agora eu quero mais coisa de ovelha ainda. Prontinho, temos aqui nossas lãs. Agora podemos fazer dois elevadores. Depois eu quero tentar mudar eles de cor, mas não agora. Outra coisa que eu queria fazer é aproveitar e lançar uma cama. Temporariamente aqui, assim, deixa eu marcado. Agora, acho que pode ser aqui, né? Elevador aqui e elevador aqui. Agora, sempre que a gente quiser subir a nossa casa. Chup, chup. Passe aí. Voltando aqui pra cidade, tem mais uma coisa que eu queria fazer ainda hoje. Agora ele ia ter nossos elevadores e eu posso dar o próximo passo da nossa vida. Que é simplesmente... Olha lá, pô. Que tudo bom? É esta galinha aqui. Eu sei, parece meio estranho. Mas assim, o nome dela é galinha inteligente. Eu quero uma galinha inteligente. Custa 20, então. Olha que bonitinha. Vamos levar ela pra casa aqui, que eu quero ver como que funciona. Pra comer esse biscoito aqui, aproveitando, né? No caminho pra casa, eu achei ovos, né? Então, eu quero misturar esses ovos com uma pena e um graveto. Com isso, a gente vai ter um pegador de galinha. Que funciona assim. Guarda mudinho bem antes, né? A gente coloca a nossa galinha inteligente. Que coisinha mais linda. Eu gosto muito de você, tá? Galinha inteligente. Coisa mais fofa do mundo. E com o pegador de galinha, sempre que tiver alguma galinha que quiser levar ela pra casa. Pô, que transformou ela numa galinha assim. Simples, rápido e fácil. Por agora, assim, só de forma temporária, eu vou tampar essa janela aqui com folhas. Depois eu coloco vidro ou algo do tipo. Porque eu quero soltar a galinha aqui na nossa casa pra ela ficar livre. Bom, enquanto essa galinha tá aqui, eu quero sair e explorar o mundo. Por causa que é o seguinte. A galinha não funciona só como esse animal de estimação. Essas aqui são todas as galinhas que existem. Digamos que tem galinha de tudo. Desde galinha de vidro até uma galinha de redstone. Ou uma de diamante. Ou até uma galinha que faz fogo de artifício. Essa eu não entendo muito bem. Mas a ideia é. Existe galinha de tudo que é possível. E com duas galinhas específicas. A galinha de pederneira e a galinha de madeira. Sim, dá pra ter uma galinha que faz madeira. A gente simplesmente, além de ter madeira infinita e pederneira infinita, a gente vai poder ter carvão infinito, que é a mistura delas duas. E eu quero mexer com galinhas. Eu acho galinha um animal legal, um animal fofinho. E eu acredito que ele vai ser a base da nossa evolução na cidade. Querendo ou não, a gente pode abrir várias lojas aqui pra ganhar dinheiro. Fornecer vários serviços. Opa, que chapéu bonitinho. Esse chapéu aqui é legal também. Parece que tem uma câmera aqui, né? Mas a ideia é essa. Se a gente quiser qualquer galinha, seja ela de diamante, seja ela de vidro, seja ela de bloco de redstone, eu vou precisar de galinhas básicas. E essa galinha básica que eu quero agora é achar de pederneira. Ela vai ser muito importante. Mais importante ainda é também se inscrever e deixar o gostei no vídeo. Porque sempre que a gente ganhar mil inscritos no dia, eu vou estar postando dois vídeos. Eu sei que o Topia está sendo dia sem dia não por agora, mas eu estou arrumando umas coisinhas aqui em casa. E já já vai começar a sair todo dia, tá bom? Eu acho que essa galinha é galinha de madeira. Querendo ou não, o corpo dela é feita de madeira e a cara dela é feita de folha. É, galinha de madeira. Vou pegar elas aqui. O que uma galinha de madeira dropa? Madeira e frango. Entendi. Parte boa que esse aqui também tinha um chapéu, olha que da hora. Agora tem um foguetão. Pior que eu não gostei desse aqui não. Prefiro esse aqui da camerinha. Tem mais aqui, será? Acho que quanto mais, melhor, né? É, acho que não. Mas tudo bem, querendo ou não, agora que a gente já tem as galinhas de madeira, a gente só precisa conseguir a galinha de pederneira. Porque olha aqui, ó. Misturando a galinha de pederneira com a de madeira, a gente tem a de carvão. Igual se misturar a de madeira com o lápis lazuli, que a gente consegue bola de neve. Com bolsa de tinta a gente consegue de linha. Uh, essa é boa. Com laranja a gente consegue de borracha. E se misturar com experiência, ganha até de madeira mágica. Mas de qualquer forma, por agora já tá bom. Vamos voltar pra casa por um caminho diferente. E vamos torcer pra que a gente ache as galinhas de pederneira que a gente precisa, né? Bom, eu andei até aqui e até agora eu não achei nenhuma galinha de pederneira. Eu tô ouvindo um nomezinho mexendo, sei lá o que. Eu acho que tem alguém nessa casa aqui. Vamos descobrir quem mora nela e vamos perguntar se a pessoa sabe de alguma coisa. Ah, é o Raul. Será que ele tá bem agora? Ô, Raul. Raul, aqui. Oi. Ei, e aí, e aí, Lajota. Chega aí, entra aí, entra aí. Opa, dá licença. Boa tarde. Essa aqui é a Maria, ela é sobrinha do Ferreiro, seu Zeca. O Ferreiro é o meu chefe, no caso. Ah, entendi. Tó um sanduíche de frango. Chega aí, que que morra? Tô aqui trabalhando aqui. Então, te pergunto uma coisa, é... Por acaso você viu um ovo? Não igual esse aqui, mas um ovo não, na realidade, uma galinha. Ó, essa aqui é uma galinha de madeira, tá bom? Dá pra você ver que ela é conhecida de madeira, literalmente, né? Por acaso você viu uma galinha, só que mais cinza? Como se fosse de pederneira? Ah, cara, agora que você falou, eu vi sim, cara. As galinhas estranhas, inclusive eu vi até essa daí mesmo. Achei super estranha, umas galinhas muito diferentes. E onde você viu e quando? Se eu não me engano, acho que era atrás daquele prédio branco que tem um símbolo na frente. Você demora muito, vamos, me leva, me leva, me leva. Por favor, me leva. Eu não conheço direito as coisas. Bom, vamos lá, era aquele prédio que tem um cifrão na frente, é o banco, não é? Tem algum caminho bom pela sua casa? É, não. Vamos, 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 ó, já aproveita, então vamos por lá e, ó, aquela ali é a minha casa, tá bom? Você sempre é bem-vindo visitar lá, tá? Você é meu vizinho, então, olha que tá pra ver daqui, cara, que casona. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar uma placa com o meu nome na casa pra todo mundo saber que é a minha, né? Faz isso com a sua também, porque eu vim na sua casa antes, eu não sabia se era sua ou se era uma casa que eu podia, assim, uma casa abandonada pra roubar, sabe? Pô, cuidado aí, sim, eu vou fazer, boa ideia. Tá, mas, bom, ó, essa aqui é minha casa, depois você passa a visitar. Vamos lá pra cidade, então. No caso, o prédio com o cifrão era esse daqui, não é? É, esse aqui mesmo, cara. Ah, é o banco, né? Pô, por sinal, me tira uma dúvida, é... Pode falar. Qual é aqueles anéis que vende naquela loja de anel? Até agora eu não entendi. Cara, eu não sei também, mas teve um lá que me chamou muita atenção, que tinha uma asinha de morcego. Eu tava vendo ele mesmo, mas é muito caro, né? Bom, a partir daqui, eu não sei, estamos na frente do banco, agora é contigo, você que falou que tinha visto. Aqui atrás, aqui, ó, vamos ver, vamos lá, vamos pular aqui atrás, aqui atrás que eu vi, cara, que eu vim de lá, sabe? Então, eu vim aqui, era uma galinha cinza, muito estranha. Nossa, se tiver, eu vou ficar tão feliz. Aqui, 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 olha a asinha. Pega, 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 essa aqui mesmo, essa aqui mesmo. Muito obrigado, tem alguma coisa que eu posso fazer? Pra te agradecer, sei lá, você precisa de dinheiro, precisa de algum item, carvão. Não, eu só queria saber o que é essas galinhas, por que você pegou elas desse jeito? Que esquisito. Então, assim como as galinhas geram ovos, essas galinhas, como a de madeira e a de pederneira, elas geram os respectivos itens. Então, a galinha de madeira, em vez de soltar ovo, ela solta madeira. E a de pederneira, em vez de ovo, solta pederneira. E misturando elas duas, a gente faz a galinha de carvão. E assim, eu vou ter carvão infinito, eu quero muito ter carvão infinito. Aqui atrás, tem outra ali, ó. Onde? Aqui, aqui na árvore. Uh, tem mais, o que é aquilo ali? Caraca, o que é aquilo ali? Isso aqui não é uma galinha não, né? E eu não vou chegar perto. Bom, Raul, tem alguma coisa que eu posso fazer por você pra agradecer? Não, não, tá tudo certo, cara. Afinal, eu só trouxe você aqui atrás, mas que interessante esse negócio das galinhas. Gostei, cara. Ó, fico de entender numa, né? Por sinal, o que rolou aquele dia lá que você ficou todo estranho na loja de blocos? Você tava bem? Eu não sei, cara, eu não sei, deu uma forte dor de cabeça, eu tive umas lembranças como se eu já tivesse, como se eu já te conhecesse. Estranho, né? Conhecesse eu? É, um déjà vu estranho de algo que eu não lembro, eu não consigo lembrar, porque eu não lembro que eu tenha vivido aquilo. Ah, sei lá, eu não sei o que responder, querendo ou não, desde que eu cheguei aqui na cidade eu perdi minha memória, eu não sei de nada, então eu não sei se a gente conheceu, não. Eu era bom nessa memória? Não. Não? Não muito. Bom, se isso for verdade, então, desculpa. A única coisa que eu me lembro é de estar num avião e bater numa muralha, só isso. Mas eu não lembro de mais nada. E outra, essa memória não parecia nada, eu não consigo, não consigo entender. Tá. É esquisito, né? Estranho. De qualquer forma, em outro momento a gente conversa mais, eu vou arrumar minha casa, daí quando ela estiver bonitinha, a gente passa lá e conversa, pode ser? Tá bom, tudo bem. Cara, qualquer coisa você já sabe onde eu moro, se precisar de mim é só chamar. Igualmente, viu? Tchau, tchau. Falou, Lajota. E olha a galinha inteligente, eu vou te falar que eu acho que eu julguei o House mal antes, né? Ele é gente boa no final. Eu gostei dele. De qualquer forma, deixa eu fazer alguns blocos de trigo aqui. Eu tenho alguma semente que tenho. E com isso, vamos fazer aqui um cisqueiro pra galinha. Com o cisqueiro, que temporariamente eu vou deixar ele aqui, a gente pode misturar tanto a galinha de flint, quanto a galinha de madeira. Agora, vamos colocar a semente aqui. No caso, pra pegar a semente, acho que vou ter que quebrar o chão todo, né? A gente tem que juntar várias sementes pra entregar pras galinhas, porque é o que elas comem. Ender Lilies, se eu não me engano, é uma semente de pérolas, não é? Bom, eu vou plantar perto de casa pra descobrir. Vou deixar plantada aqui, ó. A luz do dia só pra garantir bem aqui no nosso jardim. Prontinho. Agora que a gente tem bastante semente, a gente vem aqui e prontinho. Agora é só esperar. Vai demorar um bom tempo, levando em conta que a gente tem poucas galinhas, mas tá tudo bem. É só esperar. Aí a gente vai ter chance ou de conseguir mais galinha de pederneira e umas até melhor do que essa aqui já, ou mais galinha de madeira. E no melhor dos casos, a mistura das duas, que é uma galinha de carvão. Boa! Já estamos com 96%. Em breve a gente vai ter uma nova galinha aí. Eu tô muito ansioso. Qual galinha que vai vir aí? Yo! Conseguimos nossa primeira galinha de carvão. Que ótimo! Olha que bonitinha! Agora essa galinha de tempo em tempo vai estar gerando carvão. Mano, que doido. Agora, em vez de eu fazer mais galinhas, eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha. Vou deixar a galinha inteligente aqui porque ela é linda, muito fofa. A carvão gerando carvão, madeira e um pouquinho de pederneira. Na real, agora a gente não precisa. Vamos deixar ela aqui. A gente vai estar gerando carvão, madeira e ovos também. Sério, muito bom. Eu acredito fortemente que a nossa mudança aqui pra essa casa tá sendo um sucesso. Obviamente eu ainda preciso decorar ela, mas eu tô orgulhoso do que isso tá virando. Ainda quero me aproximar mais das pessoas da cidade, mas por agora eu já tô ficando feliz.